Olá, meu nome é Caixa Rossini de Moura. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco alguns aspectos da comunicação, como eles se estruturam e por quais meios e formas a comunicação acontece. Antes que você se pergunte, mas para que esse vídeo? É importante lembrar que nos comunicamos o tempo todo, conscientemente ou não, e que sempre que a comunicação falha, acabamos envolvidos em algum problema, mesmo que pequeno. E agora que você é um representante do Estado, o que você assina tem fé pública e é necessário tomar certos cuidados sobre os quais conversaremos. Posto isso, começaremos pelo conceito de comunicação e, em seguida, veremos a diferença entre a comunicação no dia a dia e no trabalho e suas formas orais e escrita. Vamos lá? Iniciamos com um conceito mais simples. Comunicar-se é transmitir uma informação a alguém, seja por sinais, gestos, palavras, imagens ou por um mero som, como um psiu, para chamar a atenção de outra pessoa. A necessidade de se comunicar é algo que nasce conosco e aumenta conforme crescemos. Por isso, buscamos e precisamos aprender, aprimorar e desenvolver novas formas de comunicação com o passar do tempo, adquirindo múltiplas capacidades comunicativas. Quando somos bebês, por exemplo, é por meio do choro que transmitimos a necessidade de alimento, a dor, o desconforto. Na infância, os desenhos nos ajudam na expressão de sentimentos. Na escola, aprendemos um novo modo de traduzir nossas ideias, a escrita. E, por fim, a comunicação escrita torna-se, na vida adulta, nossa principal ferramenta de comunicação. Mas, mesmo sendo tão importante, nem sempre nossa formação é adequada para que saibamos utilizá-la o tempo todo com naturalidade. Dessa dificuldade, podem surgir traumas de escrever. Por insegurança ou por medo de errar, protelamos os trabalhos da escola, da faculdade, do trabalho, até o dia em que essas atividades se tornam inadiáveis. E um ato que poderia durar um minuto, como anotar um recado ou escrever um e-mail, arrasta-se por um tormentoso período. Se você sofre com isso, não se preocupe, você não está sozinho. E neste módulo, pretendemos dar algumas orientações sobre como destravar a escrita. Portanto, o objetivo aqui é transmitir a você instrumentos objetivos para organizar suas ideias de forma lógica, aprender a planejar, desenvolver e também revisar seus próprios textos escritos. Não vou ensinar redação, pois você já sabe escrever. A ideia é deixá-lo mais seguro e ajudá-lo a aplicar o melhor do conhecimento que você já possui em seu trabalho, uma vez que na administração pública, onde quer que você atue, estará sempre interagindo com pessoas dos mais diferentes tipos. E, volto a dizer, nunca podemos nos esquecer da importância da informação que transmitimos em nosso trabalho, da grande responsabilidade por trás do que dizemos ou deixamos de dizer. Vamos compreender agora como funciona a comunicação. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que, para haver comunicação, é fundamental que todos os envolvidos conheçam o mesmo código. Isso significa que é impossível haver comunicação entre duas ou mais pessoas que não reconheçam as palavras ou sinais utilizados pelas outras. Como, por exemplo, um deficiente auditivo tentando se comunicar por libras com alguém que não conhece essa linguagem. A mesma situação pode ocorrer se um profissional muito competente e com profundo conhecimento em sua complexa área de atuação, tentar explicar a seu filho pequeno as atividades que realiza no trabalho. Nesse caso, ambos falam a língua portuguesa, porém, se o pai falar com o filho como fala com os colegas de trabalho, em vez de utilizar as palavras conhecidas pelo filho, a criança simplesmente não compreenderá. Para ela, será como se outra língua fosse falada e a comunicação não existirá. Por esse motivo, devemos estar sempre atentos a quem é nosso interlocutor, com quem estamos falando e que linguagem devemos utilizar com ele. Isso porque a língua sofre variações de acordo com a região em que o falante vive, seu grau de escolaridade, idade, grupo social, formação profissional. Precisamos ainda saber se poderemos utilizar termos mais técnicos ou se teremos que utilizar uma linguagem mais simples. O bom comunicador tem que ser um poliglota na própria língua, como bem declarou o grande mestre da língua portuguesa, Evanildo Bechara, querendo dizer que a língua tem múltiplas formas dentro de si mesma e que não existe o certo ou o errado de forma absoluta, mas sim o adequado e o não adequado, de acordo com o momento de comunicação. Se o momento é informal, o correto é ser informal. Se o momento é formal, então precisamos ser formais. Cabe a quem produz o texto perceber qual é o momento e utilizar a língua adequada para ele. Voltaremos a isso daqui a pouco. O próximo passo no nosso estudo é analisarmos o esquema da comunicação. Ele nos mostra uma espécie de fotografia do ato comunicativo. De um lado, temos o emissor, aquele que produz uma fala ou mensagem, e de outro, o receptor ou destinatário, que, como o próprio nome sugere, é aquele a quem a mensagem se destina. É importante notar que, para a informação chegar ao destinatário, o emissor precisa fazer o processo de codificação, ou seja, transformar suas ideias em uma sequência organizada de palavras que seja reconhecível por seu interlocutor, também chamada de código. Essa informação, o conteúdo da mensagem, transitará por uma via que chamamos de canal de comunicação, que pode ser, por exemplo, a fala, no caso de um diálogo, ou um bilhete, na modalidade escrita. Enfim, ao chegar ao receptor, este fará o processo de decodificação, tornará aquela sequência organizada de palavras novamente em ideias. O mecanismo é bem este. O indivíduo transforma algo abstrato, suas ideias, em algo concreto, as palavras. Transmite esse conteúdo por um meio e, chegando ao destino, o outro indivíduo, ele refaz a tradução dessas palavras, o concreto, novamente em ideias, abstrato. Quando esse fluxo se completa, dizemos que ocorreu comunicação. Aí o esquema se fecha. Temos quem fala, quem ouve, um conteúdo vertido em um código e transmitido por um meio. Pode parecer complicado, mas essa parte nosso cérebro faz automaticamente. Assim que aprendemos a nos comunicar, passamos o tempo todo recebendo e fornecendo estímulos e nos comunicamos de vários modos diferentes sem perceber. E na hora de escrever um texto, esse processo também pode ser indolor. Depende de atenção e treino. Mas aí você me diz, Kátia, escrever é muito mais complicado que isso. Às vezes eu não sei nem por onde começar. Mas saiba que há técnicas e práticas para tornar a escrita mais objetiva e simples. Agora, porém, vamos falar um pouco mais sobre aquela ideia do professor Bechara sobre ser poliglota na própria língua. Como já disse, se olharmos nosso cotidiano, veremos que estamos o tempo todo nos comunicando, conversando, mandando mensagens, lendo, vendo fotos, placas de sinalização, ouvindo músicas, que nada mais são do que a exposição do pensamento de alguém. Essas interações ocorrem em casa, no trabalho, na rua, com gente que conhecemos ou não. Assim, nem percebemos o quanto somos amorosos no trato com quem é familiar e amigo, o quanto somos mais formais com pessoas no trabalho, ou como somos mais diretos com o estranho que nos pede uma informação. A língua portuguesa é a mesma em todas essas situações, mas a maneira de expressá-la não. Se alguém furar a fila na sua frente, dificilmente você dirá com voz doce, não faz isso, meu amor, esse lugar é meu. Provavelmente será algo mais próximo de, hein, mal educado, respeite a fila. Outro exemplo surge se você está conversando com aquele seu amigo nordestino, mineiro ou gaúcho. Não é porque ele usa expressões diferentes das suas, como vamos você mais eu, que ele não está comunicando que, neste caso, vai com você a algum lugar. Devemos perceber, porém, que em uma conversa informal, um desentendimento pode ser rapidamente consertado, mas em uma informação ao público, por exemplo, a má compreensão por parte da população pode trazer consequências bem sérias, como prejuízo ao contribuinte, se ele não compreender que deveria ter pagado o imposto no prazo determinado. Por isso, precisamos ser muito claros. Precisamos ter a certeza de que nosso texto diz exatamente o que temos em mente, no tempo certo e de forma que nosso público possa compreender. Ou seja, a codificação deverá ser realizada por você com perfeição e eficácia e a mensagem transmitida ao seu interlocutor com eficiência, sem margem para dúvidas. Assim, a comunicação entre profissional e usuário se completará. Para garantir isso, é fundamental conhecer a diferença entre fala e escrita, formalidade e informalidade, e saber o momento de utilizar cada uma dessas modalidades, como se fossem línguas distintas para pessoas ou situações diferentes. Tudo isso é o que fará de nós poliglotas na nossa própria língua. Vamos, então, fazer a distinção das quatro principais modalidades de texto usadas. Texto oral-formal, oral-informal, escrito-formal e escrito-informal. Comecemos pelo discurso falado. Ele se apresenta tanto em momentos informais, em conversas cotidianas com amigos ou parentes, como em situações formais, como entrevistas, depoimentos, discursos, atendimento a clientes por telefone ou presencialmente, entre várias outras. A oralidade permite um contato mais direto com o interlocutor, facilitando, por vezes, a comunicação. Se a pessoa com quem você fala não estiver compreendendo, ela geralmente terá oportunidade imediata de fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas. Na informalidade, é permitido o uso de gírias e regionalismos, expressões próprias de uma localidade. Cria-se, dessa forma, certa empatia com quem ouve. Na formalidade, é preciso evitar esses modos de falar que possam confundir o ouvinte, impedi-lo de compreender com exatidão o sentido do que é falado. O elemento mais importante não é quem fala, mas sim o que é dito. Portanto, no ambiente de trabalho, procuraremos sempre nos comunicar na formalidade. O discurso escrito também possui a formalidade e a informalidade como duas variantes. A escrita informal é utilizada quando enviamos mensagens a pessoas afetivamente próximas, e-mails pessoais, recados de geladeira, bilhetes de amor. Mas, novamente, no trabalho, deve-se privilegiar a modalidade formal. Tal como na fala formal, na escrita, o texto deve ser direto, o mais objetivo possível, sem o uso de regionalismos, gírias ou expressões que possam dificultar a compreensão por qualquer pessoa que o leia. E, independente do assunto, a cordialidade, atenção e respeito devem imperar. E, é claro, é muito importante que o texto, tanto falado como escrito, não soe preconceituoso ou apresente elogios inconvenientes que possam causar constrangimento a alguém. Enfim, a informalidade deve ser controlada no ambiente de trabalho, posto que precisamos trabalhar em um local saudável, de relações equilibradas e verdadeiramente profissionais. O contribuinte merece um serviço bem prestado. Para concluir, o último ponto a ser destacado diz respeito aos ruídos nos atos comunicativos. Resgatando o esquema da comunicação, notamos que algo pode ocorrer no meio do caminho, impedindo que o receptor compreenda a mensagem. Nesse caso, não haverá comunicação. Ruído não significa necessariamente um barulho. Ruído é qualquer fator que atrapalha a compreensão. O uso de expressões que não sejam conhecidas pelos interlocutores, como termos técnicos, a ausência de informações ou detalhamento indispensável ao bom entendimento do texto como um todo. Ou então, o usuário de determinado serviço informado de que, para ser atendido, deve ter em mãos todos os documentos necessários, mas sem dizerem a ele que documentos são esses. Como você pode observar, o elemento mais importante para uma perfeita comunicação é a atenção. atenção para o assunto, para com seu interlocutor, para com suas condutas. Espero que tenhamos nos comunicado bem, que você tenha aproveitado o conteúdo apresentado e entendido como a comunicação configura uma das práticas mais importantes em nossa vida. Muito obrigada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto